Eu acho que não é nenhuma novidade pra vocês que as importações voltaram a valer a pena nas últimas semanas, no último mês, digamos assim, porque os Correios têm agilizado muito mais as coisas. Eu acho que é porque o fluxo de coisas chegando foi diminuindo, então eles estão agilizando mais. A gente já mostrou algumas coisas aqui no canal que chegaram aí com 4 dias úteis, 11 dias úteis, e hoje eu tô aqui com mais uma prova, um produto que chegou muito rápido. Eu nem ia fazer vídeo disso aqui pra vocês, porque isso aqui é um produto voltado pra quem possui carros, ou pra quem pelo menos gosta aí de acessórios pra carros. Eu tô falando, pessoal, de uma central multimídia que eu comprei na Gearbest, essa central aqui foi muito barata. Eu paguei 160 dólares, 600 e poucos reais. No dia de hoje ela tá custando 150 dólares, ou seja, ela vai sair a menos de 600 reais. Eu comprei ela por aquele frete BR Express, né, que também é chamado de Priority Line, aquele frete que é superior ao frete registrado. Não saiu caro, eu acho que foram uns 4 dólares de frete, mais ou menos. Ela não foi taxada, ou seja, eu paguei o valor real do produto, e chegou pra mim em incríveis 12 dias úteis. Eu acho que vocês conseguem ver aqui assim o código, eu vou disponibilizar esse mesmo código aqui na descrição, tá pra vocês verem o que eu tô falando na verdade. Você pode rastrear aí sem problemas e constatar os dados que eu tô falando aqui. Mas enfim, vamos parar de enrolação, vou começar a abrir esse pacote, mostrar o conteúdo aqui da caixa, e eu também vou mostrar instalando pra vocês. Eu queria começar esse vídeo pedindo pra você que não é inscrito no canal se inscrever, porque afinal, centrais multimídia não é um conteúdo que tá presente aqui no canal sempre. Eu acho que é a primeira vez que a gente fala qualquer coisa relacionada a carros aqui, mas se vocês quiserem mais conteúdos assim, comentem aqui embaixo, né, porque dá pra gente produzir bastante coisa voltada pra acessórios, as tecnologias que envolvem veículos. Só pra vocês terem uma ideia, esse aqui é o link da central que eu comprei, tá? Eu vou deixar na descrição esse link aqui pra vocês, porque aqui dá pra vocês verem algumas especificações dela. Além dela ter Bluetooth e Wi-Fi, você vai ter aqui um bom processador, que é Quad Core, ele com o Moto 2 GHz, memória RAM de 2 GB, que é o principal motivo pra eu ter comprado essa central aqui. Só pra vocês terem uma ideia, a maioria das centrais que a gente encontra no Brasil, elas só possuem 1 GB de RAM, e isso é um grande problema, porque quando você tem uma central só com 1 GB de RAM, ela tem grandes chances de travar com certos aplicativos. Ainda mais se tratando de uma central com Android, se fosse um sistema Windows CE, ou então um sistema próprio de alguma fabricante, não tinha tanto problema assim. Mas como não é o caso, como a gente tá falando aqui de um produto que possui Android, você que tem um celular aí com 1 GB de RAM sabe, né, que é muito mais propenso dele travar, do que se tiver 2 GB de RAM ou mais. Claro que eu queria que tivesse mais, né, mas fazer o quê? Foi a melhor que a gente encontrou dentro desse preço. Aqui no Brasil, uma equivalente a essa, né, no caso com 2 GB de RAM, não sai por menos de R$ 1.400. E essa aqui é uma central universal, apesar de eu instalar ela no meu carro, né, que é uma Honda Civic, você pode instalar ela em qualquer veículo, né, com o padrão 2DIN, que é aquela moldura um pouquinho maior, digamos assim. Eu já já vou mostrar um pouco mais disso pra vocês. Enfim, ó, a gente tem uma caixinha aqui, dentro dela tem mais uma caixa, vamos tirar aqui assim, que eu acho que vai até ser dessa forma mesmo. Tá aqui, o Android 6.0 Car, 7 polegadas e Stereo Player, né. Aqui a gente tem algumas configurações do produto, se vocês quiserem ver mais aí é só dar uma pausa e verificar tudo. Eu sei que ela tem conexão ali pra câmera de ré, então, por exemplo, se o seu carro já tem câmera de ré, você pode ligar aqui, como é o caso do meu. A gente pode, você pode também comprar uma câmera de ré, né, e fazer a instalação manual, colocar no carro. Aqui, ó, ela tem uma moldurinha, que eu não sei exatamente se isso aqui é a moldura do padrão japonês, não sei como é que é. Aqui vamos tirar a central em si, ó. Reparem como é que ela veio embalada, veio muito bem embalada, gostei disso. O controle remoto, padrãozão, né, vocês já devem conhecer. Tirando aqui, opa, já caiu um ferrinho aqui, ó. Isso aqui provavelmente são os suportes, ali na hora da instalação. Vamos tirar aqui da caixa, ó. E basicamente é esse o conteúdo da caixa, pessoal. Deixa eu só eu ver. Aqui tem alguns chicotes, algumas coisas assim. Tão vendo? Algumas conexões. Beleza. Isso aqui tá de boa. Agora vamos ver a central em si, ó. Tirando desse lado e desse lado. Tá aqui a central, ó, pessoal. Vocês conseguem ver que ela veio com uma película aqui. Eu nem vou remover ela agora não, né. Depois que a gente instalar, a gente pode remover. Aqui ela tem alguns controles, né. Por exemplo, o power e o volume ficam aqui nesse botão aqui. É projetado um pouquinho pra fora, tão vendo? Aqui, ó, mais na frente, eu quero mostrar pra vocês alguns botões que a gente tem. Tipo, acesso e direto à navegação. O menu, que eu não sei se vai até o inicial. Aqui assim, ó, a gente vai encontrar uma entrada pra cartão de memória, tão vendo? Só você conectar ali. Ela não tem USB aqui na frente, como vocês podem reparar. O lateral dela, a parte de trás aqui com todas as conexões, né. Aqui vocês conseguem ver os USB dela, né. Ela vem com dois USBs pra gente. Então isso aqui você vai instalar no seu carro e passar esses fios aqui pelo compartimento que você achar melhor e deixar eles prontinhos ali pra serem utilizados. Isso aqui podia ser um pouquinho maior, né. Porque aí você poderia disponibilizar, por exemplo, um USB no banco de trás do carro. Mas não vai fazer muita diferença. Aqui, ó, vocês conseguem ver tudo da central. Bem bacaninha, ela não é pesada. Aqui tem mais algumas informações que eu vou mostrar pra vocês. Ó, se você quiser ler tudo aí, é só pausar o vídeo pra verificar tudo certinho. Mas beleza, agora que a gente já viu um pouquinho da central em si, eu vou passar pra instalação dela. Vamos lá, galera. Como vocês podem ver, a nossa central já tá aqui instalada. E eu havia dito que ia mostrar a instalação pra vocês pra depois mostrar a central aqui. Só que eu resolvi inverter as coisas. Primeiro porque se eu mostrasse o passo a passo da instalação ia ficar um vídeo gigantesco. A instalação, ela levou mais ou menos uma hora e quarenta. Era pra ter sido menos tempo. Só demorou um pouquinho mais. Porque na hora da gente colocar os controles do volante, ela não tava respondendo muito bem. Não era algo da central, era algo do carro. Então a gente precisou fazer uma pequena adaptação pra que eles respondessem de forma melhor. Mas, enfim. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que é uma instalação muito fácil. Só que eu não fiz ela sozinho. Eu contei com o pessoal lá da Equipe Car. Pra você que não conhece a Equipe Car, você que é aí de Montes Claros ou região aqui do Norte de Minas, eu recomendo muito porque os caras lá são muito gente boa. Se você pode procurar aí a Equipe Car, fica lá na Avenida do Sarmento. Procura o Isaías ou então o Samuel porque são caras muito gente boa. Amigos meus que fizeram a instalação aqui assim. E a central, assim, ela é muito funcional. Ela é bem rápida, sabe, pessoal? Eu tô testando ela há pouco tempo, então óbvio que eu não posso dar uma análise aqui pra vocês. Eu posso até depois de fazer um vídeo separado aqui no canal, se vocês comentarem aqui embaixo e tiverem interesse, mostrando todas as funções dela. Mas eu vou mostrar o básico aqui pra vocês. Primeiro em relação ao encaixe, aqui no Honda Civic, vocês podem ver que ficou tipo 95%. Ela fica com uma pequena bordinha aqui embaixo. Mas é uma central universal e eu acho que pelo preço que a gente paga, isso daí tá muito bom, né? Ela é superior a qualquer outra central nesse valor, em torno de 600 reais, que você encontra no Brasil. Eu vou dar um pouquinho de zoom aqui que eu acho que vocês vão enxergar melhor, né? Dessa forma assim, eu acho que vai dar pra gente enxergar melhor um pouco da interface dela. Na lateral aqui a gente tem botões que são iluminados. O botão menu, esse botão BND aqui, ele vai te direcionar lá pra rádio. Se você usar outras opções, quer ver igual, vamos voltar na rádio aqui e sair. A opção de nave, vai ser a mesma função de você apertar o botão, a tecla ali de mapas, eu vou mostrar pra vocês. Deixa só lá, eu consegui tocar aqui nesse ok. O que que acontece, pessoal? Vocês podem ver aqui que ela tá toda em português, eu vou acessar aqui as configurações. Eu que tô tacando errado, tá, pessoal? Porque o touch dela responde bem rapidinho. Reparem aqui, ó, sobre o telefone. Android 6.0, 2 GB de RAM, 16 GB de armazenamento. Voltando aqui assim, ó, a gente tem a opção do Wi-Fi, eu tô conectado aqui com o compartilhamento do meu Wi-Fi, então, tá baixando o Waze aqui, por exemplo, mas não tá muito rapidinho, porque o meu 4G não tá colaborando muito, sabe, galera? Além disso, a gente tem opções aqui de idioma, como vocês já viram aí, o português, ele é bem funcional. Aqui na aba de navegação, é a mesma coisa que apertar esse botão que eu tava falando, né? Se a gente aperta aqui, ele vai direcionar pro Maps, porque eu coloquei o Maps por enquanto, sabe, pessoal? Mas indo aqui na aba Apps, ó, vocês podem ver alguns apps que eu já instalei, a Google Play Store vem de fábrica, você aloga aqui com a sua conta do Google, a mesma conta que você vai logar ali no seu smartphone, você vai logar na central sem problemas. Aqui, ó, a gente tem tudo bem rapidinho, vocês podem ver, ó, que ela não trava na Google Play, o que já é um bom sinal, tá superior a muitos smartphones aí assim. Se a gente for aqui em Meus Apps e Jogos, vocês vão conseguir ver as atualizações, tudo bonitinho ali, a única coisa que eu notei é que ela demora um pouco pra instalar os aplicativos, mas isso aí eu acredito que seja por causa do processador, né? Que não é um processador de smartphone, não é o Snapdragon da vida. Mas tirando esse detalhe, ó, se a gente for aqui na aba de vídeo, você pode reproduzir vídeo em HD, Full HD, em 4K, eu tenho um vídeo aqui em 4K, por exemplo, vou mostrar pra vocês. Aqui, esse vídeo aqui, ó. Reparem que ele tá em 3840x2160, ou seja, e reproduz bem certinho, ó, tão vendo? É bem rápido mesmo o aparelho. Uma coisa que eu notei, no caso aqui do meu carro, é que essa central, ela deixou o som com uma qualidade superior ao som original do carro. Ela conseguiu dar uma superioridade na qualidade do som. Reparem aqui algumas opções, por exemplo, ó, ele tem aqui um manual de instruções, que é em inglês, a gente mostra como configurar tudo aqui da central. É bem fácil, bem intuitivo mesmo. Além disso, na aba de telefone, você pode conectar aqui o seu celular via Bluetooth, deixa eu mostrar a interface aqui de novo, ó. Você conecta o seu celular aqui e faz tudo certinho. Além disso, ela vai te dar opções aqui de música, o navegador, né, você pode acessar o Google Chrome aqui e navegar na internet por onde você quiser, sem o menor problema, se você quiser pesquisar alguma coisa assim, você pode pesquisar de boa. Dá pra mudar aqui os papéis de parede, elas têm papéis de parede aqui pré-definidos, igual, vamos mudar aqui pra esse, por exemplo, ó. Você pode trocar o papel de parede da central. A opção de rádio, dá pra configurar ali as regiões, se você quer América Latina, Europa, ou seja, é realmente universal, funciona no mundo inteiro, com vários idiomas. Tem aqui a opção do explorador de arquivos, você pode baixar outros exploradores por aí assim. Na aba Car7, ela vai te dar várias opções, como, por exemplo, uma equalização. Eu vou abrir aqui o Spotify, pra que vocês vejam, ó. Vamos abrir o Spotify, que é do aparelho, tá? A gente pode compartilhar a tela, tanto do Android, quanto do iPhone, com a central. Mas eu comprei uma central com Android, justamente, pra não precisar fazer isso. Dessa forma aqui, assim, eu tenho os aplicativos na própria central, e eu consigo gerenciar todos eles, sem o menor problema. Eu vou reproduzir uma música aqui, pessoal, reparem, ó. Bom, por enquanto, tá bom de música, porque a gente não quer ter problemas com direitos autorais, mas você consegue reproduzir suas músicas aqui, do Spotify, sem problemas. Se você quiser, é, colocar as músicas no carro também, no caso, na central aqui, você também pode, tranquilamente. Como eu já mostrei, ela dá acesso a dois USB, então é igual mesmo. Esses vídeos que eu reproduzi pra vocês, eles estão num pendrive que eu coloquei aqui, você pode colocar num cartão de memória também, e deixar encaixado aqui na lateralzinha, bem discreto mesmo. Esses botões aqui, eu não sei se você tá dando pra ver, ó, mas eles são iluminados, você pode mudar essa configuração. Aqui tem uma opção, é, de configurações do carro, onde você mexe ali nos níveis de graves, de agudos, o campo acústico também, de onde o som vai sair mais, digamos assim. Tem configurações como, por exemplo, esse som de toque, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas ainda bem que não tocou aqui, mas é um som pra você tocar em cada uma das opções aqui, assim, eu não deixei ativado, porque isso incomoda um pouco. Aqui a gente define qual aplicativo que a gente vai utilizar pros mapas, entendeu? Várias opções aqui que são bem legais, então assim, aqui a opção de aprender com o volante também, você aperta o comando no volante, e aperta aqui na central, ou seja, é uma central muito completinha, sabe galera? bem de boa mesmo pra você utilizar, você pode colocar aqui o seu aplicativo de GPS preferido, eu não testei o Waze ainda, porque o meu Waze tá baixando, mas você consegue ter acesso aqui, só pelo Mac você já consegue ver que dá acesso aos principais aplicativos, você pode disponibilizar um mapa offline, tão vendo, ó, ela não dá um travamento, então, você pode deixar aqui aberto como se fosse um tablet mesmo, né, uma central, muito legal, eu gostei demais, sabe pessoal? Tá muito aprovada, e bom, era isso que eu ia mostrar aqui pra vocês, né, senão esse vídeo vai ficar muito grande, esse não é o objetivo, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo testando todas as funções da central, sabe? Porque tem várias coisas que eu não mostrei aqui, que eu teria que mostrar, muitas opções legais, de sincronizar o celular, de configurações de rádio, mas enfim pessoal, com isso eu encerro esse vídeo, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu!